Olha que bonito Pronto, agora parou o mimimi de que eu só reclamo de outra jeito Tô até mostrando uma exposição muito bonita aqui no shopping Porque agora sim, eu não posso mais reclamar da cidade Porque eu me mudei daqui e eu não posso reclamar da cidade Mas eu ainda venho visitar, que culpa eu tenho esse prefeito Só faz buraco nessa merda, porra Porque assim gente, vamos entender uma coisa Eu não tô reclamando das pessoas, não tô reclamando da comida Não tô reclamando da cultura Estou reclamando dos buracos na cidade Entendo que eu estou reclamando da tubulação da rua Do asfalto, dos buracos, dos bueiros Eu não estou reclamando das pessoas Então parem de fazer mimimi E esse é Cadu, lixando a unha Isso aí, só corta a unha quando eu venho te visitar Foda né Dani, nunca tem dinheiro pessoal nele Aí tô aqui tricotando, tá com mate Vamos acreditar, a Margarete do 402 Você sabe o que ela fez? Nossa Eu não entendi porque que pra lixar a unha tinha que parecer uma bichona Amiga Vocês lembram do gato assassino do Cadore que me deixou com alergia? Pois então, ele está aqui novamente Mas não vou chegar perto dele hoje não Foi você que me deu alergia da outra vez Não, vocês já atrapalharam Eu cortei todas as unhas E eu estive no dedinho Eu estava assistindo o banheiro do Cadore E gente, tô chocada Não sabia que ele usava calcinha vermelha Gente, e sabonete íntimo Cadore E aí E aí E aí